E a gente vai trazer pra você uma notícia estarecedora, inclusive quem trouxe essa notícia foi a Meisha Piame, a gente vai contar os detalhes pra você agora. Um homem foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos de idade. O caso aconteceu na última segunda-feira na zona norte de Manaus. E como acontece em grande parte desses eventos que a gente sempre traz, ele conheceu a vítima pela internet. Vamos ver. Ele foi lá, entendeu, fez o estupro, abusou da minha filha, deixou ela sem comer, com fome. Então ele passou 24 horas com ela, abusando dela. O relato é de uma mãe revoltada com o abuso sofrido pela filha de apenas 11 anos de idade na última segunda-feira. O suspeito do crime é Vanderlei Pires dos Santos, de 26 anos, preso um dia depois na casa dele na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele conheceu a vítima em um jogo online e já estaria conversando com a criança há mais ou menos uma semana. Foi a família da menina que denunciou o caso à polícia. Segundo informações da polícia, o suspeito teria articulado o encontro com a garota no último domingo em um terminal aqui da zona norte de Manaus. A menina teria solicitado um motorista de aplicativo para levá-la até o local. Chegando lá, o homem pegou a vítima e levou para a casa dele. Foi quando ele iniciou o crime de estupro. Apesar de saber que ela era apenas uma criança de 11 anos, ele avançou nessa conversa até que ele conseguiu tirar a menina de casa e infelizmente cometer, consumar e o delito pelo qual ele está sendo flagranteado agora. Na delegacia, houve tumulto na apresentação do suspeito. A mãe da menina, revoltada com o crime, tentou agredir o homem. Ela pede justiça. Quero que seja feita a justiça, que ele fique preso, ele pague pelo erro dele. A polícia pede que a família fique alerta com relação às crianças na internet. Cuidado redobrado na proteção das crianças, até porque a criança é um ser humano em desenvolvimento. Ela não tem a sua capacidade de consentimento e não pode admitir qualquer tipo de dano a si própria. Vanderlei foi indiciado por estupro de vulnerável e levado para uma audiência de custódia. Nossa senhora, gente. O que é isso? Me diz aí, produção, o que tem? Tem a enquete já no Facebook? A enquete já está lá no Facebook, produção? Traz para mim, Cheia Évena. Vamos colocar logo a enquete no Facebook aí, o pessoal que está ligado com a gente pelas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Quem está em casa, pode ligar para participar comigo aqui do programa no 3307-3951 e o 3307-3952. E me diz, e aí, o que você acha? O que que... Primeira pergunta que eu vou lançar aqui, que foi uma pergunta que a gente também lançou à rua, a gente também vai ouvir o pessoal da rua, e eu quero ouvir você pelo WhatsApp. O que você acha que leva um homem a se envolver com uma criança? O que você acha que leva um homem a se envolver com uma criança? É a pergunta que eu estou lançando para você no WhatsApp. Responde para a gente aqui, que eu quero ouvir a sua opinião com relação ao que está acontecendo nessa história toda. Olha, a gente está trazendo para você um homem adulto, que se envolveu com uma criança de 11 anos de idade. A criança tem 11 anos, é inacreditável a gente ver isso. Olha o homem, olha isso. Gente, o que que é isso, né? Ludibriou a criança por meio de um jogo da internet. A mãe, infelizmente, não percebeu toda a situação que estava sendo desenrolada a partir desse indivíduo que você está vendo aí de costas. Aí, na hora que foi apresentado para a polícia, estava todo, não, não me firma, não me mostra. Olha, se tu está certo que tu estava fazendo uma coisa certa, se tu tem certeza que tu não está errado, porque tu está com vergonha. Agora tu está com vergonha? Agora tu não quer mostrar a cara para ninguém? Agora não quer mostrar a cara para a imprensa? Não quer que as pessoas reconheçam a maldade que você fez para essa criança? 11 anos, a criança ficou na casa desse homem e escondida, escondida inclusive dos membros, dos parentes desse homem, que estavam também dentro da casa. Ninguém sabia que a criança estava dentro da casa. E ele ficou dois dias com a criança em cárcere. Que loucura! Como é que pode um homem tomar uma decisão dessas, simplesmente manter uma criança presa dentro de casa e abusando sexualmente dela? Que loucura, gente! Como é que pode um indivíduo não parar para pensar que está fazendo uma besteira, uma besteira grande? Como é que pode um indivíduo não parar para pensar que está causando naquela menina um trauma? É uma criança, pode até ter um vocabulário que você olha, é madura, pode ter um vocabulário inteligente, porque muitas das vezes está copiando o que está vendo na internet, copiando o que está vendo na TV. Agora você não pode supor que essa menina tenha algum tipo de sabedoria e discernimento para entender o sim e o não. Muitas vezes o adulto não tem esse discernimento. Muitas vezes você que tem do outro lado acompanhando aqui o programa disse um sim para um calhorda, disse um sim para um sem vergonha, disse um sim para um cara que estava te enganando, achando que você era bonzinho e que ele não era coisa nenhuma, era um belo de um cafajeste. Se uma mulher adulta ainda diz um sim para um cafajeste, como é que uma criança vai ter condições de dizer um sim para um caboclo desse sem vergonha, tamanho macho? Como é que vai ter? Nem as mulheres de hoje, já maduras, conseguem identificar quem é bom e quem é ruim para poder permitir uma relação sexual. Imagina uma criança ter discernimento da gravidade que é uma relação sexual, do que pode acontecer numa relação sexual. E filho é o de menos que pode acontecer. Ela pode ser contaminada com HIV e ficar o resto da vida fazendo tratamento médico. Ela pode ser contaminada com uma série de doenças sexualmente transmissíveis. Ela pode ser traumatizada o resto da vida dela por causa de uma relação sexual e o cara vai, engana a menina desse jeito e acha o quê? Que está fazendo certo? Está fazendo bonito? Ah, pelo amor de Deus! Tem que mostrar a cara dele? Até porque se ele ludibriou essa criança e levou essa criança para a casa dele, não quer dizer que tenha sido a primeira. Pode ter sido mais uma vítima desse calhorda. Mais uma vítima. Mais uma vítima desse indivíduo. E esse homem precisa ter o rosto mostrado para que outras vítimas vão também até a delegacia e denunciem o comportamento dele. Vamos ver o que o pessoal do WhatsApp está dizendo aqui para a gente. Deveria apodrecer na cadeia. Nessas horas eu me manifesto com relação à pena de prisão perpétua. A mensagem que a gente recebe do nosso WhatsApp é a mensagem de indignação. É a mensagem do povo que não aguenta ver uma situação como essa. Eu vou trazer para você ainda nessa edição aqui do programa, já já, daqui a pouco, está aqui na tela já para mim, eu vou trazer para você o resultado daquele caso do empresário que foi preso em flagrante dentro de um quarto de motel. Já já eu vou trazer para você, porque ele foi julgado ontem. Vou trazer para você o resultado. Mas a gente está vendo uma situação como essa e eu questiono aqui a castração química. Tanta decisão que podia ter aqui no nosso país e que ainda não tem. A gente sabe que tem aqui gente que questiona, mas e aí? Por que a mãe não percebeu? Tem comentários, inclusive, no WhatsApp. A mãe de hoje precisa trabalhar. A mãe de hoje precisa trazer o sustento para a filha. A mãe de hoje tem outros filhos para cuidar também e às vezes não consegue dar conta. É por isso, é por isso que existe o poder público para cuidar paralelamente das nossas crianças. É por isso que o poder público, nesse momento, prendeu esse indivíduo que foi lá e estuprou uma criança de dois anos. Existe a responsabilidade da mãe e do pai, óbvio, ninguém pode afastar essa responsabilidade. Mas a responsabilidade do poder público de coibir ações criminosas como esse indivíduo aí, também está presente e está sendo feita, como de fato foi quando ele foi preso. Vamos embora para o WhatsApp, ver o que o WhatsApp está dizendo para a gente. Olha essa unha, eu não consigo ver. Eu já olhei para essa unha umas quatro vezes e me calei. Eu não consigo nem olhar para a unha desse indivíduo. Olha esse indivíduo. Ser higiene, pelo amor de Deus. Sinceramente, isso tem nos dias de hoje, então os pais têm que ficar atentos. Tem que ficar atento. Gente, é porque hoje a internet está em voga. Mas antigamente, tinha outros homens que usavam outros recursos para poder ludibriar as crianças e ludibriar as mulheres. É que o tempo vai evoluindo e as formas de enganar vão mudando. Mas o que muda é só a forma de enganar, porque a natureza criminosa permanece dentro desses indivíduos, como a gente está vendo aí. Ele manteve a menina contra a vontade dela dois dias dentro da casa dele. Dois dias? O que é isso? A mãe falou que ele sequer alimentou a criança. E, gente, nós não estamos falando de uma adolescente. Nós estamos falando de uma criança. 11 anos é uma criança. O que é isso? Que absurdo o que esse homem fez. Que nojera o que esse homem fez. Que nojera o que ele fez. Olha as imagens que você vê no momento em que ele está sendo apresentado para a imprensa. Um tumulto. A imprensa toda também perdida nessa situação toda. Confusa nessa situação toda, sem entender direito por que não existe indivíduo. Por que existe ser humano? Existe ser humano que faz uma coisa dessas. Revoltadinho. Estava brabão, viu? Na hora que ele foi apresentado para a imprensa. Estava brabo, com raiva, com a hora fechada. Né? Chateado porque foi preso. Queria estar solto. Acha que pode mandar no corpo de uma criança de 11 anos. Que pode possuir uma criança de 11 anos. E achar que está tudo bem. Agora, o que leva o homem? Um homem a ter desejos com uma criança? O que leva um homem a estuprar uma mulher? O que leva um homem a usar a violência para estuprar uma mulher? Baixa autoestima? Incerteza de se saber o que ele é de verdade? Muitos deles têm dúvida com relação à própria sexualidade. Porque não é homem o suficiente para admitir uma homossexualidade? Você tem que ter coragem. Você tem que ter personalidade. Você tem que saber direito o que você veio ao mundo fazer. E o que você quer e o que você não quer. Muitos desses homens que usam contra a violência, que usam de violência contra a mulher, têm dificuldade de assumir a própria sexualidade. Sabe? Então a gente vê tudo isso e questiona uma série de situações, uma série de pormenores. Por que esse homem faz isso? Por que um homem estupra uma mulher? E aí o programa da comunidade está aberto para eu poder ouvir você. Qual é a sua opinião com relação a isso? O que você acha disso tudo? Tem ligação na tela do programa da comunidade? E a ligação vem lá do Viver Melhor. Quero ouvir o telespectador. Alô? 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 Baixa o volume do seu televisor e me ouve só pelo telefone, tá bom? Sim, eu estou ouvindo agora. O que você acha dessa história toda? Eu acho isso um absurdo, né? Em nenhum momento eu estou a favor desse bandido que tem 26 anos de idade. Mas também é um pouco de responsabilidade dos pais, né? Que deixam uma criança de 11 anos de idade sair sozinha, né? Eu acho que toda criança precisa de cuidado, precisa de atenção. Eu tenho dois filhos e eu estou todo o tempo atenta neles, né? E são homens. Imagine mulher, precisa de um cuidado dobrado, entendeu? Então, isso é revoltante ver um cara de 26 anos. Eu, como mãe, me sinto revoltada. Ver uma criança de 11 anos de idade, ser chupada por um cara de 26 anos. Eu acho que ele, por certeza, tem que cumprir a pena dele. Porque, pelo menos, imagino o que a mãe deve estar sentindo agora. Deve estar sentindo a pior pessoa do mundo. Porque, imagina você criar um filho e outra pessoa vir e abusar dele. Você não poder fazer nada. É de se indignar, né? É de se indignar. Você que também é mãe, eu imagino o coração como é que está. É de se indignar. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo pessoal que está acompanhando a gente pelo Viver Melhor. A telespectadora fala conosco pelo Viver Melhor. Vamos lá para o WhatsApp de novo. O cara ouviu o que o pessoal do WhatsApp está dizendo aqui no nosso telefone. Bom dia, minha opinião sobre essa questão é que esse cara é um monstro. E, com certeza, isso teria sido evitado se houvesse mais diálogo entre pais e filhos em denunciar esses tipos de acontecimentos. Aqui a gente entra numa situação muito delicada, que é essa responsabilidade dos pais. E até onde vai a responsabilidade? Claro que o pai sempre é o responsável, né? A responsabilidade dele é cuidar com quem é que a criança está falando, quais são os sites que a criança está navegando. Até na própria escola. Minha filha, vem cá. Cadê seu coleguinha? E seu coleguinha leva o celular para a sala de aula? Porque, às vezes, o pai nega o telefone para a criança e a criança chega na escola e o pai do outro, que tem um comportamento diferente, acaba abrindo tudo para o filho. E aí, indiretamente, acaba tendo acesso a situações proibidas dentro de casa, a sites proibidos dentro de casa, a comportamentos proibidos dentro de casa. É importante, sim, a mãe e o pai conversarem, os dois conversarem com os filhos dentro de casa, demonstrando pra eles aquele comportamento de você não pode, meu filho, ter esse acesso, porque tem o mal no mundo. Não sei quais foram as condições que fizeram com que, de repente, essa mãe... Esse é o homem, ó. Olha aí, esse é o indivíduo. Era isso que eu queria, mostrar a cara dele aqui. Sabe por quê, gente? Porque é preciso saber se existem outras vítimas desse homem. Ele pode ter feito outras vítimas. Esse homem precisa ser divulgado pra que se saiba quem foi que pode ter sido vítima desse homem. Ele que usa o jogo de videogame, que é o Fire Free, não é isso? Qual é o nome do videogame, Shea Evna? Free Fire, não é Fire Free, é Free Fire. A Letícia aqui tava me corrigindo aqui também. Free Fire é um jogo que você interage com várias pessoas e vai atirando, não é isso? Por mim, olha, quando teve aquela situação lá em Osasco, naquela escola lá em Osasco, teve uma muita discussão aqui na redação com relação ao jogo de videogame violento. Óbvio que não é um jogo de videogame que vai fazer uma pessoa ser violenta. E o Ivan Nascimento, que também tava aqui, disse que não vem pra cá querer culpar o jogo, não sei o quê. Não culpo o jogo. Mas dependendo da educação que você dá pro seu filho, ou se você, pelas circunstâncias da vida, pelo trabalho, pela agonia do dia a dia, acaba ficando um pouco ausente na vida do seu filho, ele vai acabar tendo acesso a educações paralelas às suas. Ele vai acabar sendo influenciado. Pra mim, jogo de videogame com violência, uma criança de 11 anos, eu seria contra se filho meu fosse, tá? Eu seria contra. Eu sempre sou muito favorável àquele tipo de comportamento que você alimenta a sua mente, alimenta a sua cabeça com coisa boa, com coisa ativa, com coisa construtiva, produtiva, negócio de luta, de guerra, não concordo com isso não. Mas é a minha opinião, né? A gente tá aqui na... Eu quero saber de você também qual é a sua opinião. É por isso que a gente tá aqui apresentando um programa opinativo. E a gente sabe que existem vários recursos na internet que fazem com que o pai tenha controle sobre o acesso dos filhos a determinados conteúdos na internet. Então tem vários aplicativos que limitam o tempo que ele fica no telefone, tem aplicativo que limitam o tempo que ele fica jogando determinado jogo. Eu me lembro que tem um casal que é muito querido, o Marco e a Ivânia, e a casa deles toda é computadorizada, e o Marco tem controle lá do computador da filha. E Bianca, quando era muito pequenininha, hoje é uma moça linda que tá estudando e tudo, mas quando Bianca era pequenininha, Marco virava lá no quarto lá da Bianca e falava, Bianca, desliga o computador. Desliga o computador. E Bianca ficava lá insistindo no computador. Bianca, desliga o computador. Eu falava três vezes. Quando era na quarta vez, ele ia pro quarto dele e desligava o computador pelo computador dele. Olha só que sacada, né? Tu não me obedece, não? Tu vai me obedecer na marra. Então, tem outros aplicativos que dão esse acesso pros pais. Então, só pra gente encerrar esse assunto, esse aqui é o indivíduo, esse aqui é o homem que abusou de uma criança durante dois dias, abusou de uma criança durante dois dias, usando um jogo de videogame para isso, e esse é o homem que agora está preso. Ainda bem. Então, controle seus filhos, cuidem dos seus filhos, redobrem a atenção, saibam com quem que eles estão andando. Obviamente que eu não sei sobre que circunstância, mas eu acho que essa menina pode ter saído escondido da mãe, a mãe está na correria, aferreada ali com os outros filhos também, pode não ter percebido o momento em que ela saiu, se desesperou quando percebeu, e quando viu já era tarde demais. Cadê a mensagem da tela? Traz a mensagem. Sim, ele está completamente errado, porém tem que haver o cuidado redobrado dos pais no dia de hoje. Todo cuidado é pouco, inclusive com amizade. Eu não digo nem inclusive, vou até chegar perto aqui da tela, essencialmente com amizades, essencialmente, infelizmente, o que perde o filho, uma criança é a amizade, ele andar com gente que não presta, conhecer gente que não presta, e não reconhecer naquele indivíduo uma pessoa perigosa, uma pessoa que não é da confiança. Para mim, um cidadão que se aproxima de um jovem, de um adolescente, e já começa a falar mal do pai e da mãe, para mim, já é, já é uma pessoa, já é uma pessoa que não merece sua companhia, já é uma pessoa que não merece sua companhia. Para mim, só de estar dizendo que você não tem que obedecer seu pai e sua mãe, já não merece companhia. Olha, eu disse para você que eu ia trazer o caso do empresário, o Fabian Neves dos Santos, ele foi flagrado dentro de um motel, com uma menina de 13 anos, em agosto do ano passado, aqui em Manaus. A tia da menina, é, prostituía a sobrinha, e estava dentro do banheiro, enquanto a filha era abusada pelo Fabian. Pois bem, ontem ele foi condenado a 61 anos de prisão, por crime de estupro de vulnerável. Quem foi fazer a reportagem foi a Meisha Piamo. Pois é, foi isso mesmo, o empresário Fabian Neves, que foi flagrado dentro de um motel, com uma garota de 13 anos de idade, lá no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, em agosto do ano passado, foi condenado a 61 anos de prisão. Segundo a denúncia, essa garota fazia programas, e era agenciada pela própria tia, que também foi condenada, na tarde desta quarta-feira, 146 anos de prisão. Essa determinação foi dada pela juíza, Articlina Guimarães, que também determinou que nenhum dos dois condenados pode recorrer das suas penas em liberdade. Segundo a denúncia, ainda informa que a tia, além de agenciar a sobrinha, também agenciava outras menores de idade. O empresário Fabian Neves, também foi descoberto, de que ele não só abusava dessa menina de 13 anos de idade, mas também de outras menores. Eles vão cumprir essas penas em regime fechado. Eu volto com você aí no estúdio. Aí, pega um quem? A pobre da Meia Chapiama ontem foi sorteada, né? Porque Meia Chapiama, que é a mãe das multidões, que tem 10 filhos, 4 reconhecidos e 6 entregues para adoção, que ela conseguiu, entregou, né? Meia Chapiama ficou responsável por fazer as duas matérias mais pesadas ontem, né? Daqui da redação. A situação do estupro do homem e mais esse caso aqui. Mas se bem que essa matéria aqui, que ela acabou de trazer para a gente, foi muito melhor do que a outra, né? A Meia, que a Meia está ali, ó. Né, Meia? Essa do resultado aqui dos 61 anos foi uma maneira, né, para a gente ir para trazer, né? Foi ótimo. Agora, a do estuprador, hum, a Meia até circulou com o vídeo da internet. A Meia circulou aí pela internet o vídeo dela lá pegando ali, na hora ali, o homem querendo sair ali para atravessar a Meia, queria passar pelo meio da Meia para poder atravessar. Olha, são 11 horas e 22 minutos. Tinha ainda uma outra ligação? Homem desse com a família, casado e tudo. Para que isso? Para que? Que a gente fica tentando entender. Para que? O que passa na cabeça do macho? O sexo está na cabeça. Se a pessoa tiver com a cabeça doente, vai adoecer todo o corpo. Olha, tinha uma ligação aqui no programa, rapidamente, que uma moça estava dizendo que as músicas de hoje em dia também, infelizmente, estão desvirtuando os jovens, desvirtuando as crianças. E aí eu entro de novo naquela discussão de que eu só ouço o que é construtivo, eu só vejo o que é construtivo. E procuro falar só o que é construtivo, a língua eu não estou conseguindo controlar ainda não, viu? Porque de vez em quando a gente fala umas besteiras, mas o ouvido, o ouvido e os olhos eu já consigo controlar. 11h23, a gente pegou a nossa equipe e foi até as ruas para poder saber, entender direitinho qual o posicionamento das pessoas com relação a esse crime que chocou toda a sociedade ontem, chocou o pessoal da imprensa, os trabalhadores da imprensa, todo mundo. E a gente vai ouvir o que a gente tem para dizer. Põe no ar para mim. 11h24. Que estupra. Eu acho um absurdo isso que o homem faz. Porque uma criança, do jeito que ele estava fazendo com ela, e os pais também não vê o que essa criança faz durante o dia, pega, dá um celular para uma criança. Ela é uma criança, ela não tem noção das coisas. Existem crianças que com essa idade já tem uma mente bem evoluída. Mas pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei no jornal, eu acho que os pais não verificam com quem essa criança está mantendo contato, com quem ela está conversando no WhatsApp, porque as crianças hoje em dia sabem tudo, mais do que um adulto. Entendeu? Então, para isso, os pais têm que estar em alerta em prol dos filhos. Mesmo que eles saibam para trabalhar, mas chegou em casa, tem que ver com quem foi, com quem você estava, com quem você conversou. horrível. Não tem sentimento, não tem sentimento de nada, né? Porque tanta mulher que tem, vai pegar uma criança que é inocente, é uma coisa muito mal, muito triste também, né? Como você considera um homem desse? Um homem, eu acho que não tem que estar vivo, porque fazer uma coisa assim a uma criança, alguma coisa tão inocente que ainda não sabe nada da vida. Isso aí é uma coisa terrível, terrível, nojenta, que acho que não dá nem para pensar num negócio desse, sinceramente. Olha, um homem desse, acho que... não tem nem palavras, não dá nem de pensar nisso aí. Como a senhora considera um estuprador? Eu acho que é um animal. É um animal. com certeza, no mínimo, ele deveria ter prisão perpétua do Brasil. Ruizinho, dá uma olhada aqui nesse TP aqui, por favor, que eu estou para te chamar a atenção e esqueci de te avisar aqui. 11 horas e 26 minutos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estava aqui conversando agora aqui com a May sobre o caso da mãe, gente, e ela estava me dizendo agora há pouco que a mãe chegou a conversar com um homem uma semana antes desse caso acontecer, se passando pela filha para poder tentar afastá-lo da criança. uma semana antes ele falou, ela chegou a falar com ele, dizendo, sabendo que ele estava molestando a menina, que estava assediando a menina ainda por telefone, ainda pela internet, e não foi a delegacia fazer o boletim de ocorrência, não foi a delegacia denunciar esse rapaz, esse indivíduo, esse rapaz, esse indivíduo, rapaz, cidadão, a gente chama para a gente de bem, né, esse indivíduo. E outra situação, a menina saiu de casa à noite, escondida, pegou pelo Uber, pelo aplicativo da mãe dela, de transporte, e quem estava na casa sabia que a menina estava na casa. Os parentes do indivíduo sabiam todos que a menina estava dentro de casa, ele chegou com ela dentro de casa. A omissão é um crime terrível, viu, a omissão é um crime, para mim, a omissão é um crime moral, e um crime, um crime moral, ou seja, você tem que ter a iniciativa de fazer o que está certo para a criança. Eu já disse que eu só defendo criança e idoso, o adulto, ele tem que conseguir saber se defender ou usar os artifícios, né, aliás, a gente tem que defender todo mundo que está numa situação de risco, mas essencialmente quem é criança e quem é idoso, porque eles estão pela própria compensação física, estão sem condições de se defender sozinhos. Agora, a família inteira do indivíduo está vendo o cara lá com uma criança e ninguém fez nada, ninguém denunciou. Fala aí, Cheia Fena. 11h27, vamos para a enquete. Vamos para a enquete para o Facebook. Você acha que a tecnologia influencia, tira esse acento, na ação dos pedófilos? 94 sim, 76% não. Claro que influencia. Eles usam sim a internet, infelizmente, para poder chegar nessas crianças. Usam a internet. É por isso que os pais precisam estar com os dois olhos ali, enormes, acordados o tempo todo para poder cuidar disso e limitar o uso da internet. A internet, ela é capaz, ela tem dois extremos. A internet é capaz de ser extremamente funcional, trazer coisas boas, maravilhosas e é capaz de fazer desgraças. Desgraças. Então, a gente precisa entender esses dois extremos e sempre ficar do lado da balança positivo. E os pais precisam colaborar, os pais precisam dar essa educação para os filhos, entender isso junto com os filhos. Os pais não podem simplesmente deixar os filhos à vontade com a internet, não pode. E outra, há o menor sinal, há o menor sinal de que tem alguma coisa errada. Não pergunta não, vai logo para a delegacia, denuncia o cara e deixa que a delegacia resolve se ele está cometendo um crime ou se não está. Não sou eu que vou dizer se é crime ou se não é. Eu tenho que ir para a delegacia e dizer, olha, minha filha tem tantos anos, está jogando um jogo e tem um cara que está perturbando a vida dela. Eu já falei com ele para o telefone e pedi para ele se afastar, mas ele não se afasta. E olha só a desgraça que deu, né? 11h29, você que está contando o programa da comunidade, deixa eu trazer para você aqui uma notícia. O Jefferson de Freitas, goldinho, de 31 anos, foi preso na madrugada de hoje, suspeito de estuprar uma mulher lá na Compensa depois de invadir a casa dela. Quando ele chegou ao local, a polícia constatou que a vítima estava com ferimentos no braço causado por uma faca. Essa faca dele aí, ó, ia em estado de choque, informou que reconhecia o indivíduo. Era irmão, era o marido da irmã dela, o cunhado dela. O Jefferson já tem passagem na polícia por estupro. Ao fazer a diligência na casa do suspeito, ele tentou fugir e dentro do quarto dele pegou uma faca e fez a própria esposa de refém durante alguns minutos. Os policiais rapidamente iniciaram ali uma negociação e ele se rendeu. Traz a imagem dele com a faca. Isso é um artista, né? É um artista. Aplausos pro artista. Ele lá ia enfiar a faca no pescoço dele coisa nenhuma. Gente boa! Ele lá ia enfiar a faca no pescoço dele coisa nenhuma. Olha a mulher, coitada. Eu te conheço aqui, pô. Ninguém vai fazer nada contigo não, meu amigo. Tinha, calma. Depois que vai mandar a mensagem para o teu advogado, tudo normal. Olha isso. Olha a cara do indivíduo. Safado. Olha pra mim a cara dele aqui. Safado. Olha isso. Olha isso. Quer dizer, já tinha passagem na polícia. Que cara é essa? Cara de quê, meu filho? De peninha. Que cara é essa? E entrou e estuprou a cunhada. Que é isso? E já tem passagem por estupro. E a mulher casada com ele, talvez não soubesse que ele já tinha passagem por estupro. Porque estupro, se for de adulto, de mulher adulta, ele é sigiloso para não constranger a mulher. Mas olha só isso. Aliás, qualquer estupro ali é sigiloso. Não dá para trazer qualquer tipo de informação para a população em geral para não constranger a vítima. Olha a situação dele. querendo enfiar a faquinha no pescoço. Quem quer se matar não ameaça. Se mata e acabou. Não vai fazer ameaça nenhuma. Está preso também. Mais um preso. O que é que... Aquela história, né? O que é que está havendo na cidade, minha gente? Olha só isso. De vez em quando a gente some esse tipo de notícia e quando aparece, aparece um monte ao mesmo tempo. 11 horas e 31 minutos. Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Está pronto? Emerson Santos, Minuto Oferta. Traz as informações para a gente, Emerson. Tropical Batacadão. Isso mesmo. Estamos ao vivo aqui diretamente da bola do Jorge Teixeira. Olha o tamanho dessa loja da Zona Leste de Manaus. É claro, meu amigo e minha amiga, para você que tem a sua taberna, a sua mercearia, o seu comércio, a melhor amiga do revendedor se encontra aqui na Zona Leste, viu? E olha essa promoção maravilhosa. A cada 50 reais você ganha este cupom para você concorrer a três motos zero quilômetro. Olha só que bacana. Ganha esse cupom aqui, aí você coloca na urna. O sorteio é sábado, quatro da tarde. Então, até amanhã, sexta-feira, às 18 horas, dá tempo de você, é claro, fazer suas compras a cada 50 reais. Ganha o cupom para você ganhar uma dessas motos aí, viu? Eu estarei aqui. E você? Corre para cá, vem fazer todas as suas compras. Agora, atenção, muita atenção, para você que vai ter aquela festa na sua igreja, festa na sua casa, aquele arraiá que você vai ter aí. Pois é, todos os acessórios que você precisa, você encontra aqui no Tropical Atacadão. É claro, menor preço, facilidade, melhor atendimento de Manaus, mega loja onde você encontra tudo para a sua festa em um só lugar. Então, dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai amar. Agora, vai daí que eu vou daqui, que deixa de falar aqui nesse andador que você vai encontrar aqui, ó. Andador para bebê, olha aí, oito rodas, R$ 119,00 a unidade. R$ 119,00. E mais, utilidades domésticas, brinquedos, alumínio, decorações e presentes, artigo de época, plástico, papelaria, vidros e louças descartáveis, tudo isso, esse mundão aqui da Tropical, Atacadão na bola do Jorge Teixeira. Lembrando que a cada R$ 50,00 você ganha esse cupom para você concorrer a três motos. Seguinte, Márcia, volto contigo daqui a pouco. Eu volto com mais ofertas e promoções. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 33 minutos. Vamos embora trazer a notícia do interior agora porque os moradores do bairro Jardim Lara de Tefé denunciam a falta de infraestrutura e temem pela segurança do bairro também. Está todo mundo morrendo de medo. Além da infraestrutura, também tem a falta de segurança. Vamos ver a reportagem. Olá, Márcia. Bom dia. Estamos aqui na rua Pedro Coca, no bairro de Jardim Lara, onde recentemente essa rua teve uma reforma. Difícil de acesso. Os motoristas não conseguem passar tão facilmente. Aqui quem dirige suas motos tem medo e quando chove nem se fala. Márcia, estamos aqui com a Ana universitária e é moradora aqui da rua Pedro Coca. Que dificuldade você encontra para ir para a faculdade aqui? A dificuldade maior que nós temos aqui no bairro é tanto que faz acesso ao Jardim Lara e à Nossa Senhora de Fátima, como vocês podem ver, essa situação que está aqui. Não muito antes nós tivemos uma passagem asfáltica aqui, só que essa passagem que foi feita de asfalto não foi bem concretizada, como vocês podem ver. não teve um trabalho que foi sólido que até então como está a situação agora não deu nem eu acho que três meses e já está tudo estourado. A outra dificuldade que encontramos aqui além dessa situação é a falta de iluminação pública. À noite é muito difícil transitar por aqui, eu também tenho aula à noite na faculdade, às vezes vem às nove horas para cá e aqui é uma situação de risco porque com os assaltos que estão tendo, nós temos muita dificuldade de estar andando. Eu simplesmente nem ando mais com o celular nem dinheiro então nós ficamos muito vulneráveis como moradores daqui do bairro. Márcio, aqui é outro trecho da rua Pedro Coca onde a dificuldade começa. Aqui quem dirige fica difícil, fica difícil de acesso até o outro bairro? Fica, é difícil porque nós somos mototaxistas. Aí pneu, kit, acaba com a moto. Sebastião Souza, filho da dona Nequinha, para o agora. Como é Sebastião, filha da dona Tequinha, ele disse? Sebastião, eu não sei de que. Márcia Lasmar, filha da dona Conceição, eu vou apresentar o programa assim agora, hein Sebastião? Tu não me abre espaço não que eu entro nesse espaço. Olha só, a rua Pedro Coca recebeu no início do bairro investimentos em pavimentação pelo projeto do Estado de 2017. Em 2018, pelo município. Nessa semana, a rua foi feita, foi interligada entre Jardim Lara e Nossa Senhora de Fátima. e nesse ano de 2019, a Prefeitura de Tefé informa que fará a rua Pedro Coca até o complexo da UBS Mayra Faxim, que são escolas de seis salas e creches Vila Nova, chegando até o bairro de Vila Nova. Ou seja, a gente pede uma nota de asfalto e já faz o relatório do trabalho da Prefeitura com creche, escola, UBS e tudo, né? Vamos torcer que aconteça. junho de 2019. Vamos torcer que aconteça. 11 horas e 36 minutos do Emerson, está pronto? Vamos embora para o Emerson Santos de novo no Minuto Oferta. Já estou de volta diretamente aqui do Tropical, da Tropical Atacadão, na bola do Jorge Teixeira, aqui na Zona Leste de Manaus. Gente, é o seguinte, eu dei uma olhadinha aqui na loja porque está cheio de coisa bacana para a sua cozinha, para a sua casa. Olha essa fruteira aqui, olha só que linda. Tem outras cores também. R$11,00, viu? R$11,00. Olha só, olha que praticidade, comodidade para você ter na sua mesa essa fruteira. Você encontra aqui na Tropical Atacadão somente R$11,00. Potes. Quem nunca, é claro, teve a vontade de ter potes em casa, atire o primeiro pote, viu? Porque deixa eu te falar, aqui tem um mundão de potes para você que quer, que compra, que tem na sua casa, que tem na sua geladeira. Então, tudo isso você encontra aqui, todos os tamanhos, cores, modelos, para você ter pote aí no freezer, na geladeira. Aí, olha só a quantidade de potes que você vai encontrar aqui, porta-bolos também. Gente, muita coisa bacana no Atacado e no Varejo aqui na Tropical, Atacadão, na Bola do Jorge Teixeira, lembrando, lembrando a você que sabadão, às quatro da tarde, vai acontecer um mega sorteio. A cada R$50,00 em compras, você ganha um cupom para você concorrer a três motos que serão sorteadas no sabadão, viu? então, muito fácil, então, não perca tempo, corre para cá e seu convite especial, eu estarei aqui te aguardando, te esperando, é claro, nessa mega loja com muita coisa bacana, promoções e ofertas. Atenção, muita atenção para você de taberna, mercearia, supermercado, para você que compre em bastante quantidade os produtos, utilidades do lar, brinquedos, alumínio, decorações e presentes, artigos de épocas, plásticos, papelaria, louças, vidros e descartáveis, tudo isso você encontra nessa mega loja na Tropical Atacadão, você sabe do que eu estou falando, né? Então, vem para cá você também, Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson, são 11 horas e 39 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, hoje é quinta-feira, dia de quê? Agora Consumidor, e a gente vai trazer para você um super destaque, tem vinheta aí, Gisiel? Agora Consumidor no ar. Vamos tentar entender essa história aqui, eu vou tentar entender junto com o doutor Jaime Bechaya. Um morador do bairro Terra Nova está recebendo contas de energia com o valor de mais de 300 reais. Sem saber mais o que fazer, ele entrou em contato com o programa para ver se consegue chamar a atenção da empresa responsável pelas cobranças porque ele considera que esse valor é abusivo. Vamos ver a reportagem. Volney mora há cinco anos nesta casa com a mulher e três filhos. O contador de energia estava aqui nesse espaço. Há três meses, funcionários da Amazonas Energia retirou e colocou um novo neste poste de madeira. Depois disso, as contas ficaram altas. Deixa eu mostrar um pouquinho da casa do Volney. São três cômodos. Um deles é esse aqui, onde dorme ele, a esposa e os três filhos. Tem dois ventiladores. Esse aqui, que você está vendo agora aí na cadeira, e tem também esse ventilador que está preso na parede. Bom, além desse cômodo aqui, ele tem mais dois cômodos na casa dele. E vamos mostrar para vocês agora, que fica bem aqui ao lado. Uma parte da casa funciona aqui na frente, como mostrei para vocês. A outra parte da casa é aqui, olha, andando pela lateral da casa dele, para mostrar mais dois locais onde a família se alimenta, onde tem os outros compartimentos aqui da casa. Então, deixa eu passar por aqui. E o Volney, Volney, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar, já mostrei ali, o quarto, onde ficam só os dois ventiladores. E aqui, deixa eu mostrar que só tem o que aqui em relação a eletrodoméstico que puxa bastante energia, né, Volney? Deixa eu mostrar aqui. Tem aqui a geladeira. As duas estão funcionando? Estão funcionando. Então, as duas funcionando. Nós temos o forno, ele está funcionando, esse forno. Está, esse aqui. Bom, e a máquina de lavar, que fica bem ali, olha, que são os outros cômodos aqui da casa do Volney. Agora, a situação é aquela, né, você pagava 50 reais, de repente, começou a pagar 100, agora chegou a 300, e coincidentemente, foi no mesmo momento em que foi trocado aí o relógio, onde a Amazonas Energia trocou o relógio no posto da sua casa. Foi assim? Foi assim, né? Tinha o antigo porte ali, o antigo registro, eles vieram, levaram, botaram esse novo, e daí em diante vem só aumentando a energia. Já liguei para ele, já entrei em contato pedindo que uma equipe dele viesse, vê o registro, que eu achei algo anormal, e ele só me responde por e-mail, diz que está tudo ok, e a minha conta cada vez mais vai aumentando. Já chegou a 300, está indo já para quase 400, e só vem crescendo, 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 crescendo. Quando pegou a primeira conta, levou um susto, até ligou para os parentes que moram em área nobre, para perguntar quanto pagavam pela energia. Eu liguei para meus parentes, para minha mãe, para o meu sogro, para me comparar, o valor das energias, e os mesmos têm eletrodomésticos mais do que eu, e o valor deles são bem menor do que o que eu estou pagando aqui. O medo de ficar com o nome registrado como inadimplente no serviço de proteção ao crédito é grande, mas tem algo que preocupa muito mais que isso. Eu estou me sentindo prejudicado, porque eu estou numa situação que eu tenho que decidir, né? Se eu não pagar, meu nome vai ficar restrito ali. E eu tenho que decidir entre pagar essa conta ou trazer alimento à minha casa. Eu sou uma pessoa trabalhadora, tento manter minhas contas em dia, e essa empresa está me prejudicando dessa forma. A esposa está indignada com toda a situação. Eu me sinto assim revoltada, né? Porque pagar esse valor aqui que eu posso estar comprando outras coisas para os meus filhos, eu quero ajeitar a minha casa, quando você vira ali a minha casa, não está totalmente ajeitada. E vir no valor desse, mais água, não tem condições. Não tem. Eu acho a conta a energia elétrica a coisa mais injusta da face da terra, olha. Doutor Jaime, e agora? E agora, doutor Jaime, o que vai fazer? Bom dia, doutor Jaime, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, meu meio consumidor, minha meio consumidora. É muito comum esses casos aqui na nossa cidade, ainda mais porque o índice de desvio de energia é muito grande. E quem paga somos nós que temos o relógio todo direitinho. Porque a empresa não vai ficar no prejuízo, isso é certo. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 22, menciona que a concessionária de serviço, elétrico, de água ou qualquer concessionária, ela tem que prestar um serviço adequado, com eficiência e seguro. Ainda mais quando se tratar de um serviço essencial e contínuo, como é o caso da energia elétrica. No caso de haver um descumprimento por parte dela, ela tem que reparar todo o dano causado ao consumidor. Então, o que ele vai fazer? Qual o nome dele? Eu também não sei o nome dele. Como é que é o nome dele, Chevena? O Ronei, Ronei, Ronei. O seu Ronei. O nosso amigo Ronei. Eu só estou pensando na conta de luz do Ronei, meu Deus do céu. O nosso amigo Ronei vai ter que ligar lá para a distribuidora de energia, fazer uma reclamação. A distribuidora vai ter que fazer uma aferição nesse relógio. Caso não sane o problema, ele vai ligar para a ouvidoria. Caso não sane, ligue para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, sempre anotando os números dos protocolos. E as pessoas e o horário do dia. Exatamente. Para, justamente, numa eventual demanda judicial, ele vai comprovar que ele tentou resolver amigavelmente a questão dele. Uma vez não resolvida, o juiz vai ver, vai constatar que o histórico mensal das contas anteriores não vai bater. Ele está consumindo 100 kW, 200 kW, qual seja o consumo dele, de uma hora para outra vai elevar isso para duplicar, triplicar. 200, 300 kW. Então, não é comum. O juiz vai constatar isso, pode, inclusive, mandar fazer uma perícia no relógio, nesse medidor. E uma vez constatado que está abusiva a cobrança, o dinheiro que ele pagou a mais, ele tem o dinheiro de volta em dobro. Isso é importante falar. Inclusive, os danos morais, todo o constrangimento, as situações fechatórias que ele passou, ele vai ter direito de uma indenização de dano moral também, uma vez ficar constatado isso tudo. O doutor Jaime virou no início da entrevista e falou, infelizmente, as ligações clandestinas, a gente é que acaba pagando. Na hora que o senhor falou, eu fui bem assim, eu estava me lembrando da filosofia lá de casa, que lá em casa é assim. O pessoal acha que a gente é meio estrela, que a gente tem uma vida muito fora do normal. Tem não, mas a gente tem uma economia danada lá em casa. Lá em casa é assim que funciona. Robson vira para mim e fala, amor, posso ligar o ar-condicionado da sala? Pode não, a gente só liga o ar-condicionado da sala quando a gente já está para desmaiar de calor. Aí eu já estou lá me abanando e falo assim, eu já estou para desmaiar, já estou para passar mal, eu vou ligar só cinco minutinhos. Porque o ventilador, tem uma hora que ele começa a esquentar e tu consegue fazer até a escova, como dizia Paul Brown, Paul, que se a lote for you, tá? E ele faz até a escova no ventilador, de tanto quente que o vento sai. Eu estava falando aqui que eu não considero democrática a conta de luz, não é democrática. Porque na cidade que a gente vive, no estado que a gente vive, com calor que chega a beirar a insuportabilidade, chega a ser insuportável o nosso calor, a gente vê uma família como essa, que só tem ventilador em casa e não pode usufruir do conforto de se ter um ar-condicionado, porque senão vai pagar a conta de luz e vai ter que escolher entre comida ou pagar a conta de luz. Absurdo, né? Sim, aqui na nossa cidade é fundamental o ar-condicionado. Você falou, fica insuportável o calor. Insuportável. Não é um artigo de luxo, é necessidade o ar-condicionado. No nosso caso, é necessidade mesmo. Dica de hoje? Tem uma dica aí. Está chegando as férias. Essa dica eu já dei outra vez aqui, mas eu acho importante que na véspera das férias... Tem que relembrar. Não pague internet, telefonia, telefonia fixa, nem TV por assinatura. A cada 12 meses você pode suspender esses serviços por no mínimo 30 dias e no máximo 120. Basta solicitar com 24 horas de antecedência para a operadora. Isso aqui é uma benesse, gente. Isso é uma maravilha, né? Sim, já economiza o dinheiro para a viagem das férias. É, tem pacote de TV com telefone, internet, tudo, que dá aí uns 300 reais, 350. 300 reais já não é para precisar gastar nesse mês. Sim, somando com telefone. Telefone de tec não, mas com internet, com televisão. Não vai utilizar, liga 24 horas antes para se expender e já economiza esse dinheiro. E com relação à luz e água, desliga o disjuntor, tá, minha gente? Vai ficar 30 dias fora, não tem porque deixar o disjuntor lá ligado, não, porque de repente escapa um pouquinho, vai pagar a conta de água e luz. Sim, é uma economia grande para a família. A gente viaja para lugar frio, para não ter que usar nem o ar-condicionado lá do outro lado. Tão desacostumado que a gente está. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. Até a próxima. Até semana que vem. Semana que vem tem mais, viu? Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu vou voltar ali com o Esfirra Mania, que a Letícia está olhando para mim. Hoje ela trouxe pastel no nosso Agora Premiá. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. A gente volta já já.